Não há outro nome, Senhor, não há um nome maior do que o Teu nome, não há outro nome maior do que o Teu, Jesus. Não há um outro nome igual Crador da Terra, Céu e Mar Em toda a Terra onde ouvir A Sua voz soa Igual o outro não há Sua voz se brilha mais que o sol Sua graça eterna em amor O Rei, o Soberano, Deus Em glória reinará Vem adorar o que ressuscitou A luz do mundo que nos resgatou Nome sem igual Nome sem igual Cristo o Senhor O invencível reinando está Montes se dobram para o adorar Nome sem igual Nome sem igual Não há outro nome igual Cristo o Senhor Senhor Em Deus Encontro salvação Na cruz Mostrou o Seu amor Poder Que a morte não Não venceu Não venceu Na cruz nos fez viver Nome sem igual Igual o outro não há Vem adorar o que ressuscitou A luz do mundo que nos resgatou A luz do mundo que nos resgatou Nome sem igual 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 Jesus Senhor Jesus Jesus Cante Com teu poder Cadeias se rompem Terra e céus Adoram teu nome Nome de Jesus Santo é o teu nome Cristo, Cristo, Cristo Cante com teu poder Com teu poder Cadeias se rompem Terra e céus Adoram teu nome Nome de Jesus Santo é o teu nome Cristo, Cristo, Cristo Vem adorar o que ressuscitou A luz do mundo que nos resgatou Nome sem igual Nome sem igual Cristo, Senhor O invencível Reinando está Montes se dobram Para o adorar Nome sem igual Não há outro nome igual Nome sem igual Não há outro nome igual Jesus Jesus